Ó, então vamos lá, senhoras e senhores, tá achando o nosso deckzinho de carinha aqui, deckzinho de efêmeros? Já vamos começar contra quem aqui, né? Contra a Noha, né? Contra a Noha. Cara, eu tô com uma mão muito bacana aqui, ó, eu bato na Impa e vou fazer uma parada que é o seguinte, mano, ó. E aí, pessoal, antes de trazer o vídeo pra vocês, eu quero dar um recadinho do novo patrocinador aqui do canal, que é a GBG Mal. E neste site aqui, você vai poder comprar as chaves, né? Do Windows, do pacote Office. E aí eu já vou dar a dica aqui, que a gente tem um cupom exclusivo com 25% de desconto. E a outra dica é que na compra do Windows 10, você pode atualizar ele gratuitamente pro Windows 11, beleza? Então, ao clicar aqui no Windows 10 pra efetuar a compra, é só você vir comprar agora. E aí você vai colocar o nosso cupom de desconto, que tá aparecendo aí na tela, mas que é GVLB. E aí, quando você aplica o cupom de desconto, você adquire os 25% de desconto, ó, R$27,00 a menos, totalizando R$83,00 no Windows 10 Pro original. Beleza? Lembrando, essa aqui é uma chave OEM, ou seja, ela é vinculada à sua placa-mãe. Então, caso você compre ela e ative o Windows no seu computador, e você, por ventura, troque a sua placa-mãe, essa chave não vai mais funcionar. Após colocar o cupom de desconto, você vai colocar aqui o e-mail que você quer receber a sua chave de ativação. Lembrando que a chave vai aparecer aqui no carrinho do site, e também você vai receber por e-mail. Aí, uma coisa muito importante, se você não sabe como ativar o Windows, basta vir aqui no menu Iniciar, colocar esse comando aqui, SLUI, aí você aperta Enter, vai aparecer a opção de Siona, você coloca sim, vai aparecer essa tela aqui, aí é só você copiar o código que você vai receber por e-mail, ou lá no site mesmo, você vai conseguir ter acesso ao código. Coloca em Avançar, e aí você vem aqui, ativar, e aí o seu Windows vai ser ativado. Lembrando que eu estou fazendo isso no nosso computador novo, que a gente acabou de comprar aqui no canal. E está lá, o Windows está ativo, e todas as cópias do Windows, e está aqui, produtozinho ativado, senhoras e senhores, esse aqui, já fizemos a ativação do novo Windows para o nosso novo computador, beleza? Ah, e agora que o Windows está ativado, se a gente quiser, é só atualizar para o Windows 11. A jogada bem arriscada aqui, ó. A gente vai meter o Ikarim por 5 manos para ele bater na ímpar, e aí, com fé, ele já vai bater flipado, né? E aí ele batendo flipado até ele ganhar mais 3 de ataque, e como tem sobrepujar, a gente vai fazer a braba e provavelmente ganhar o jogo, né? Essa é a estratégia aqui, tentar ganhar o jogo na 5 agora. Opa! Rapaz, o Ikarim vai vir é por 4 manos daqui a pouco. E aí, na moralzinha, mano. E aí, Ikarim por 4 manos aqui é sacanagem. Não quero falar nada não, mas aí, Ikarim por 4 manos aí, sacanagem. Queremos, queremos, ó. Opa! Por uma mano aqui, agora a gente não esbagaça. Não, nosso aluno em treinamento vai ficar super bombado, né? O aluno em treinamento aí. Meu Deus do céu, mano. Não, 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 cara. Aguente firme, por favorzinho. Pô, que sacanagem isso aqui, velho. E agora, como é que o meu Ikarim vai upar, mano? Como é que o meu Ikarim vai upar agora, mano? Como é que vai upar, velho? Pastora, pô, pastora muito bacana, hein? Pastora aqui, pro final, ser carinha. Ó, o cara tá com tanto portal agora, né? Que vai começar a comprar tudo, né, mano? Vamos lá, né? Vou tacar a pastorazinha aqui. Na próxima a gente vem forte, né? Na próxima, né? Tem contra a regra, dá pra... Tá uma stunada nos caras, né? Cara, quatro portais, o meu maluco vai comprar uns três agora, né? O que é que eu fiz, né? Cara, ele não upa, não adianta nada botar ele agora, né? Não adianta nada botar ele agora, né? Continuidade efêmera? Esse aqui mesmo, vai... Se eu te der um papel a cumprir, tome um deles. Poxa, então, esse aqui, hein? Cara, se a gente tivesse batido... Nossa, se a gente tivesse batido com uns três efêmeros lá, mano... Meu cara, isso aí ia faltar quatro, agora eu tava upado. Eu estaria upado, a gente teria botado pro bijô. Nossa, puta senhora, mano. Meu Deus. Eu vou botar pra bater assim, né? Mas ele pode trocar aqui, né? Patrão com um aluno. Vamos ver se ele vai entregar mais alguém, né? Vai entregar isso aqui, ele pode blocar ao contrário, pô. Meu Deus! Ah, ele quer só reduzir dano, né? Beleza, ele só... Ele optou por reduzir dano, né? Optou por reduzir dano. Mas tá bom, a gente vai vir com esse monumento aqui, criando outra pastora, né? E aí, agora eu quero ir em upa, hein? Ah, mano, o cara arrumou... Ah, tá de brincadeira aí, velho. Pô, tá de sacanagem, mano. Ah, mano, olha esse jogo aqui, pô. Não é justo, não, pô. O cara... Olha que roubo, mano. Com flora e morta. Ainda meteu a maluca das névoas aqui, que invocou uma névoa invasora. Ah, tá de brincadeira, maluco. Aí tá de sacanagem, velho. Encontre o rastro. Tá ligado. Pô, não tem como, cara. Vou mostrar como se faz. Ei, qual é? Olha isso. Aí. Pô, tô tomando muito dano, cara. Pô, acho que nem com o carinho do padre dá pra gente fazer alguma coisa aqui, viu? Nem com o carinho do padre vai dar pra gente fazer alguma coisa aqui, pô. Porque o cara é muito bom, velho. Como não, pô? Pô, muito bloco, né? O cara tem um cara com 5 de vida. Ah, lá. O que é agora, mano? O que é que o bicho vai virar aqui, mano? Porra, custa o 6, mano. Porra, ainda tem outro portal ainda. Rapaz, a da casa caiu aqui, viu? Não foi brincadeira não, hein? Tô lembrando que eu só tenho um sagrado aqui, né? Meu Deus, o cara pegou a cobra. 7 de vida pra blocar, né? Meu amigo. Venha, a jornada será longa. Vamos ver o que é que esse cara vai fazer, né? Eu tô com o carinho aqui agora. Tô querendo... Só aquele gashimana aqui. Ele tá pensando o quê? Pô, não tem como ele vir de carinho, né? Tá pensando, olha lá. Olha lá, na cobra de novo, mano. Ele ainda pode se dar o luxo de vir com isso aqui, né? E gasta 0 mana já. Virou um 8-4, né? Beleza. Vou com menos de ataque. E lá, o cara caiu? Será que é essa a nossa única chance de ganhar o jogo, mano? Para cair? Aí estragou a gameplay, né? Vamos ver se não foi... Ó, voltou. Voltou o cara, hein? O cara voltou. Pô, eu vou colocar o aluno aqui pra ver se eu passo prioridade pro cara desenvolver um pouquinho mais, né? Meu Deus, mano. Parece até que o cara sabe o que a gente vai fazer, né? Ah, mano. Não tem como, não. Os reuniandos safados ganharam de novo, né? Não tem como. É isso, cara. Não deu, não deu. Pô, esses reuniandos aí, cara. Aquele nananina não quebrou demais as pernas, mano. Ó. Nossa, mano. O cara ganhou o jogo no nananina não, véi. Pô, aquele nananina não fez o nosso recarim não upar na 5, mano. E aí, quebrou toda a nossa estratégia, né, véi? Cara, que bizarro, mano. E não adiantava nada a gente botar o Icarim, sendo que ele tava efêmero, né? Então, a gente pensou no estratégia. O cara foi lá por duas manas e estragou ela, né? Que carta boa, né? Muito bom. Que carta boa, né? Tá lá, perdeu o pador aqui só no open dela, né? Foi isso. Fazer o que, rapaziada? Não deu, né? Tá lá, o cara dá um general. Não, cara, ainda tinha cura, mano. Ele tá maluco, velho. É isso, Araceno. Não tem como, não, cara. Os reuniões de safados venceram essa. Ah lá. Vamos ver o que é que o cara vai transformar, né? O último é dois, que custa mais, né? Por fato, vem uma citra voadora aí, se for dois custa mais, né? É, é dois mesmo, só que vem um race. Ai, cara, não sei o que é pior. Isso aqui é uma citra voadora. Apesar que a citra voadora no open do cara, é mais doideira. Mas, pô, tem tudo de zero depois na próxima rodada. Tá maluco, cara. É isso. Perdemos, sério, sério, sério. Tentamos aqui de todas as formas, mas o Nanan, Nanan, Nanan não. É muito poderoso. É por isso que nós odiamos Ionia, cara. Não tem como. A região é muito antes de jogo, cara. Muito antes de jogo. Ó, então vamos lá, hein? Contra Mordekaiser e Lilia, hein? Ó, deck novo pra mim esse aqui, hein? Deck novo pra mim. Ó, chegou o homem, mano. Chegou o Mel Tubas, cara. É, o Tubas não tem como. Cara, ó, a tua cama é muito boa, mano. A cama é boa demais, cara, agora aqui. Tubas, pô, não tem como. É ele mesmo. Ó lá. Mete o Tubas já, mano. Ó lá. Pode vir de espiritinho aí, mano. Pode vir com teu espírito aí que... Preparados, estamos preparados aqui agora. Bater aí. Ó, na próxima a gente vem de pastora, né? Vai botar nas relíquias aqui que vai fazer a braba, né? Relíquias que eu vou chamar o Tubo. O Tubo vai estar com 4 de ataque. Tá bacana demais. Depois de mim vem a morte. Boa paz. Boa paz, qualquer uma das duas, né? Ó lá. Pode vir agora o jeito que você quiser. Vem tranquilo, viu? Porque agora é o bonde do Tubas. Agora é o bonde do Tubas, hein? Lembrando que eu nem... Fiquei o mano de botar isso aqui também, né? Também é sacanagem ali. Se tu quer quantas mana inicial, mano? E a caminha dos campeões? Já falando caminha dos campeões? A gente vai voltar a jogar, hein? Caminha dos campeões. A gente vai voltar a jogar aí em breve. Fazer a braba aí. Tá só organizando. Agora que vai ser pai de novo, né? Tem que... Trabalhar em dobro aqui agora. Dormir. Será para os fracos. Beleza, passou seis de dano aí. O que é que o cara vai fazer? Ó, o deck de Lili é complicado. Eita, mano. Mataram a past... Ah, se eu soubesse, eu tinha batido com ela, mano. Ah, tá de brincadeira. Teria passado dois a mais, né? Ah, tá de sacanagem, mano, agora. Se eu soubesse, eu soubesse. Se eu soubesse. É meu amor espirito, né? Esse seu amor espirito. vai ser muito bom depois né vou jogar isso aqui vai, eu tenho 5 manos e eu consigo fazer o combo aqui vamos com esse vigilante aqui, lembrando que a gente vai ter um tubazinho de novo né e bater, a gente vai tentar bater o máximo possível com esse menino aqui elusivo né o Ikari nada mal hein, o Ikari já vai descer flipado na próxima e aí ele já vai dar mais 3 de ataque para todos os efêmeros né, efêmeros esses que a gente vai ter de bolo né ah mano, quase brincadeira, 5 manos só hein o cara não tem aquela carta que abate todo mundo com 3 ou menos de ataque mano, não é possível pô ele não tem pô easy game pô, chora pô pai, mas ó eu quase, eu fiquei com medo, juro a vocês, o cara ameaçou ali uma magia vou começar a usar essa técnica aqui, senhoras e senhores, porque meu irmão eu quase não desenvolvi mano só que eu pensei o que, pô, se eu não desenvolver também aí não tem como pô, mas tá lá ó easy game senhoras e senhores, easy game aí ó nosso deckzinho de Karim, pô, brabo esse é o problema da Lilia, vocês viram? começa a desenvolver só que o negócio é tão devagarzinho que o oponente tem que tá com o deck devagarzinho pra ele funcionar e aí o oponente geralmente com o deck devagarzinho significa o que? que no late game é mostrão e aí a Lilia é mostrona? não sei né, é isso, entre o cavalo e a cavala ganha o cavalo dale ó, então vamos lá, senhoras e senhores, contra Venenar hein Venenar, faz tempo que a gente não vê uma venezinha né o tempo, opa rapaz, isso aqui tá muito bom mano, isso aqui tá bom demais hummm dois tubas e meu amigo hummm meu amigo dois tubinhas hein eita papai aí bloca com o pinto aí vai entregou o pinto, entregou eita tá aqui o bonde dos tubas aqui vai ser uma emoção três tubinhas hein três tubinhas, o cara não vai resistir não vai ser, vai não vai tem ninguém né eu não aliado meu Deus meu Deus meu Deus do céu meu Deus ó cara, eu só fui testar pra ver se pegava sem nada mano funciona sem nada cara funciona funciona meu amigo funciona sem nada rapaziada que parada é essa velho senhoras e senhores cuidado eu sei que funciona sem nada que é pro monumento você avançar né pro que você quer mas carambolas mano carambolas carambolas velho funciona sem nada aqui com uma surpresa bastante desagradável aqui agora o cara blocou tubas né blocou tubas tá lá ó mas isso é bom porque a gente agora já tá na três né o fato da gente tá na três na verdade não é bom que a gente perdeu foi um acúmulo de todo jeito mas purificação pela prata é caraca mano que viva vou deixar essa carta aqui surprate né pra ele não saber o que é né um outro tubas aí né um outro tubas um outro tubas deixa eu só fazer um testezinho aqui rápido né foca subitamente é o tubas é o tubas pô é ele não tem como é subitamente né então é porque eu tava batendo essa dúvida aqui agora né por isso que a gente jogou meio assim né eu recuado olha lá copia o tubas mesmo o que vai ter de tubas aqui logo logo mano vai ser algo extraordinário hein algo extraordinário o pior cara não pode nem blocar caminho na vene né mano como o terceiro tubo assim o terceiro tubo você vai chamar mais dois tubas né incrível mano que coisa turno cinco hein ó até o tibas mandou um coraçãozinho cara isso porque a gente foi trollando no monumento lá né mas ó agora você já sabe você já tem testado isso aqui sem unidade eu duvido você ter testado sem unidade aquele monumento pô você só vê os testes aqui ao vivo nas games br tv mano live estamos sem tempo mais vídeo estamos arrumando tempo pra gravar e agora a família tá crescendo aqui o pai de família tem que postar vídeo pra comprar o leite e a fralda mano é isso dale que dale ó então vamos lá senhoras e senhores contra nar e noha né vamos lá deckzinho de tubas bacana né vou deixar vou tentar ir atrás do tuba porque o tuba é muito bom mano vocês viram lá o que aqui acontece ó vou fazer a mesma estratégia de novo só que dessa vez agora o cara não tem denar não uh tubazinho hein a gente bate na cinco ou na ímpar então nas cinco e Karen vai entrar Karen vai entrar gostoso aqui viu agora eu tenho que arrumar mais efêmeros se eu arrumar outro efêmero eu venho de tuba se não arrumar efêmero eu venho de pastora vamos efêmeros arrumamos e é tuba 100% tuba ainda mano olha os polinhos ó eu tô sentindo que esse cara aqui ele é bom de dor ele vai comprar o portal tô sentindo agora tô sentindo o cara o cara é bom tô sentindo que e aí o menino aprendiz né cara o menino aprendiz porque aí eu posso posso a nuha blocar sei lá um nakotaque né é isso meu queridão e aí vai blocar o maluco aqui ou vai tomar quatro de dano do maluco né é uma decisão difícil para ti eu vou bater até com o o pescador aqui porque meu irmão vou botar para dar lhe dano ó tá tomando onze belezura viu daqui a pouco daqui a pouco o Icarim vai mostrar para vocês com quantos potes faz uma canoa daqui a pouco o Icarim mostra olha lá agora a gente vem de pastora vem de aluno e aí no próximo open aqui provavelmente a gente esbagaça mano e aí e aí e aí e aí e aí e aí Cara Eu bloco aqui, mano Difícil, velho Dano na próxima Deixa eu ver, na próxima eu só vou botar a Ikarim, né Preciso ter unidades Ikarim cria dois efêmeros Mais um, três Com o tuba quatro Posso assim, blocar aqui Eu ia pensar em vir com o aluno, mas esse aqui é melhor Que ele vai criar um efêmerozinho, né Vai ter uma chance do Ikarim flipar, né Porque agora o Ikarim precisa upar, né Hum, isso aqui não é nada mal, hein Mas primeiro a gente tem que upar o menino Ikarim, né Primeiro a gente upa o menino Ikarim aqui Lembrando que já vinha tubas e os caramba, né Olha o Ikarim primeiro Vamos aqui assim Upou o menino Ikarim, hein Upou, hein É a debandada do pai, hein Figura, olha lá Graças a outra Tocando guitarrinha ainda, hein Rapaz, eu Vou pegar até a guitarrinha ali da Katarina A Katarina, tem uma guitarrinha fliparão A Katarina, viu Vou buscar, hein Comemorar a vitória Porque ele vai ficar com o de vida agora Com o de vida não, né Ele não consegue blocar tudo Perdeu Perdeu, meu queridão Achei que ele conseguia pegar esse aqui Botar aqui Tomaria seis Mas ele não bloca tudo, né Olha lá O que o Ikarim, mano? Não, eu tava pensando exatamente nisso aqui, ó Um de vida ficou Um de vida Beleza, aí o Ikarim foi de base, né Mas na próxima o cara não resiste não, mano Enquanto o cara É o turno do cara Vou buscar um negocinho ali Não, vou buscar a nossa A Katarina tá dormindo Se eu pegar a guitarrinha dela aí Vai tocar aqui, rapaziada A casa vai cair, viu Ah, é só acordar O cara já tá de madrugada gravando vídeo pra vocês Só acordar a Katarina aí, meu irmão Ali a casa cai, viu E agora é só dar uma embocada do dragão Que o cara não resiste, né É isso, cara É isso Tá lá, pô Chama o Tuba Chama o Tuba Chama ele que ele vem Chama ele O menino Tuba tá lá, ó Nossa senhora 726272 Isso se chama o quê? Ikarim flipado, hein Ikarim flipado é o nome da ferna Os caras acabaram com o combo de Ikarim tormento Mas em compensação Ikarim sem tormento A gente tá, ó O mel, ó Só subindo aqui Quase plate 1, hein Quase plate 1 aqui Esse deck maravilhoso de Muni Ikarim, hein O cavalo O cavalo boladão voltou, né Pra quem não sabe A gente era Muni Ikarim no lolzinho, hein Muni Ikarim Eu era o melhor Ikarim da minha rua, mano Melhor Melhor Agora a gente aposentou o cavalo lá E tá pegando os cascos Pra tocar o barco aqui agora É isso, Dali Tchau, tchau Tchau, tchau